Há um vislumbre histórico, com gigantescas personagens. O jovem Hans Kastorp, que chega ali cheio de ímpeto, com curiosidade intelectual, para acompanhar o seu primo, Joachim Simsen. Esse sim, que ficará profundamente aduentado, um jovem que vai encontrar na Madame Xochá um caminho de desvelamento das suas experiências, afetivas, e um jovem que vai ouvir algumas das grandes discussões que a literatura já comportou nos seus romances. As discussões entre, sobretudo, Setembrini, o iluminista italiano Setembrini, e o sombrio e contraditório Nafta, elas estão entre as melhores páginas dialógico-filosóficas da literatura.